Fala galera, olha só quem voltou. Gente, hoje eu vou estar mostrando pra vocês como que é a minha casa aqui, mas antes desse vídeo, antes de você assistir esse vídeo, já deixa o like aqui, não se esqueça de se inscrever no meu canal, que isso é muito importante. Não seja que nem a minha cunhada, que se inscreveu três meses depois. Só que daí eu fui reclamar com ela e seis horas depois o meu irmão se inscreveu. Então não seja uma dessas pessoas, porque tem muita gente que esquece. Então é muito fácil, é só você se inscrever aqui no canal. Aqui também, gente, vou deixar o meu Instagram pra vocês. Vão lá, dá uma passada, dá aquela força pra gente, porque eu preciso. E galera, então hoje eu vou estar mostrando a minha casa pra vocês, então vamos lá. Bora lá? Galera, aqui, olha, é o meu banheiro. Nossa, tudo bom. Olha, aqui é o banheiro. Eles são separados, tá? Aqui é o, ali é o lado, a privada. Aqui é o onde a gente tem o banho. Aqui, gente, é o corredor. Onde a gente guarda os nossos sapatos, tem alguns casacos ali. Aqui a gente coloca a nossa chave. Bom, aqui a sala, junto com o nosso varal. A televisãozinha aqui. Ali é onde a gente coloca os nossos casacos também. E aqui é a nossa cozinha. É como se fosse... Não tem divisão, tá, gente? É como se fosse um negócio só. Tem comida, tem roça pra lavar, tem roça pra lavar. Tem, não tem. Não tem como sair disso, gente. Isso aqui é realidade, então não vou fingir uma coisa que não existe. Toda casa tem roça suja, toda casa tem coisa pra fazer. E, galera, eu moro em um flat. Então, geralmente, flat é basicamente isso. São dois cômodos, três cômodos, no máximo. E eu vou subir aqui pro meu quarto. Pra vocês verem. Bom, aqui, galera. Aqui é o meu quarto. Aqui é as camas. São três camas aqui. A minha é essa aqui. A de baixo, que eu cheguei depois. Essa aqui é mais uma cama. E tem mais uma cama ali. Bom, eu divido casa... Acho que vocês já viram. Eu divido casa com eu e mais quatro pessoas. Todos são brasileiros. São dois meninos e mais uma menina. E vamos lá, tá? São dois meninos e duas meninas. E basicamente é isso. Olha só. Daqui de baixo, eu consigo ver tudo lá em cima. Porque a única coisa que separa lá é as cortinas. Não sei se vai estar focando, menino. Mas é isso. Então, tudo que a gente faz aqui embaixo, qualquer tipo de barulho, dá pra escutar lá em cima. E vice-versa. Tudo que a gente faz lá em cima, a gente consegue escutar aqui embaixo. Bom, essa é a minha casa. É que eu tô morando aqui. Eu tô pagando 400 euros. 400 euros por mês. Tem as suas facilidades por ser perto do centro. Mas, assim, a gente tem que abrir mão de algumas coisas, né? Eu já mudei cinco vezes. Todas as casas que eu morava, eu tinha meu próprio quarto. Quarto, assim, dividia com mais gente, mas, tipo, tinha quarto. Nunca dividi quarto com cinco pessoas. Essa é a primeira vez. Mas, assim, o pessoal daqui de casa é muito de boa. Eu gosto muito deles. Olha, que bonitinho. Eles vão ver esse vídeo. Eu não posso falar isso. Eu gosto deles. Eu tô saquejando. Mas o pessoal aqui é bem de boa. A gente se dá super bem. Tem as suas facilidades de se morar perto do centro. Porque é perto de tudo. Mas aí tem esse negócio de privacidade. Gente, quem tá pensando fazer um intercâmbio e pensa, tipo, Ah, mano, eu tô na Europa e vai ser mil maravilhas. Gente, abre mão desse negócio de privacidade. Porque, assim, você não tem privacidade. A não ser que você seja rico e consiga pagar um quarto single. Um quarto single, gente. Aqui, tá custando, tipo, entre 500, 600, pra mais. Eu já vi quarto por 800, 900. Mas aí tudo depende, né? É sorte. E se estiver longe do centro, às vezes sai mais barato. Mas aí, tipo, vai ter que gastar com um busão. Aí, no final, vai meio que dar elas por elas. Mas, assim, essa é meio que uma realidade de um intercambista, né? Você divide casa com muitas pessoas. Você não tem muita privacidade. Mas a gente tem que se adaptar a tudo, né? Eu, particularmente, me adaptei super bem aqui. Como eu já falei, o pessoal, assim, me recebia muito bem. Que eu fui o último a entrar na casa. Mas é isso. Eu espero não mudar mais. Aguento mais mudar. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Logo mais, tá... Vou tra... Vou tra, não. Tra, tra, tra. Logo mais, vou estar trazendo mais vídeos aí pra vocês. Então, muito obrigado e até a próxima. Tchau.